Olá, eu sou a professora Adriana Freitas, estamos começando mais uma aula de artes para os oitavos anos pela TV Escola Jaboatão. O tema de hoje é Harmonia Análoga e Harmonia Complementar. Círculo cromático. O que é o círculo cromático? É a representação das cores através de um círculo onde estão dispostas as variações do espectro visível pelo olho humano. Representa também as relações entre as cores primárias, secundárias e terciárias, de acordo com as teorias da cor. Como a gente pode observar aqui no círculo cromático, nós temos cores primárias, o vermelho, laranja como cor secundária, o verde como cor secundária, o amarelo verdeado como teciário. Então, justamente, são as cores que a gente pode ver através também do nosso olho humano. Então, é a representação das cores através do círculo onde estão dispostas as variações de espectro visível pelo olho humano. O que é Harmonia Análoga? É o resultado de uma cor primária combinada com duas cores vizinhas no círculo cromático. Uma cor será a principal, enquanto as outras serão utilizadas para incrementar a harmonia. Então, justamente, uma das cores vai ser a principal. Então, as cores vizinhas vão dar a Harmonia Análoga. O que é Harmonia Complementar? A Harmonia Complementar acontece quando as cores opostas do círculo são combinadas, funcionando melhor quando são cores quentes com cores frias. Então, a gente também observa aqui no círculo cromático, a cor complementar do vermelho é o verde. Então, a harmonia acontece quando as cores do círculo são combinadas. Muitos estudiosos, principalmente pessoas que trabalham com moda, com publicidade, elas costumam estudar a Harmonia Complementar, Harmonia Análoga. Então, as cores para saber mais ou menos o que combinar, principalmente na moda. Então, muitos profissionais, eles estudam para saber qual cor vai combinar, que vai dar um efeito melhor. Então, a gente vai observando aí, né? Então, elas funcionam melhor quando são cores quentes com cores frias. Cores quentes, lembrando, são aquelas cores que dão a sensação de calor, né? Como o vermelho, o amarelo, certo? A cor fria, aquela cor que já traz mais sensação de frio, como o azul, como o verde. Então, a gente pode observar nessa imagem, né? Justamente o vermelho combinando com o verde, que são cores complementares, né? Estão aí em combinação. Agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre as cores no Oriente, né? Do Oriente ao Ocidente. Na arte oriental, há um tipo de tinta que apresenta como solvente a água, como pigmento a fuligem e como aglutinante a resina vegetal, que é a goma arábica. Outra variação também, mais antiga dessa técnica, usa como pigmento a tinta produzida por maluscos, polvos e lulas, certo? Então, a combinação desses e de outros materiais encontrados na natureza, forma uma das tintas mais antigas no mundo, usada tanto para escrever como para desenhar, que é a tinta nanquim. A gente pode observar aí, nessa imagem, uma pintura feita com a tinta nanquim. Então, assim, ela geralmente é monocromática, ela tem mais a cor preta, a cor escura. Então, as pinturas feitas com essa tinta, normalmente, elas são monocromáticas, elas têm apenas uma cor. Essa cor, a tinta nanquim, ela foi inventada pelos moradores da cidade chinesa Nanjing, que significa nanquim. E aí, na imagem, vocês podem até observar um ponto turístico da cidade de Nanjing, que significa nanquim, lá na China. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um pintor brasileiro que costuma usar bastante, que gosta de usar a tinta nanquim nas suas obras. É Gil Vicente. Gil Vicente é um pintor, desenhista, gravador, fotógrafo, e escultor. Nasceu em Recife, Pernambuco, em 1958. Iniciou seus estudos na Escolinha de Artes de Recife, em 1972. Aí, ele ganhou uma bolsa do estudo do governo francês e vai para Paris estudar desenho e pintura, de 1980 a 1981. Ele passou um ano na França estudando e isso realmente trouxe bastante contribuição para a obra dele. Grande admirador da tinta nanquim, por suas qualidades, ele afirma, ele tem uma afirmação que ele fala assim, da tinta. Como qualidade plásticas desta tinta de origem oriental, destaca o poder do seu pigmento, sua opacidade, a discreta cor sépia, que ele, que ele, que eleva a temperatura das suas aguadas e a veludada profundidade do preto, quando conseguido por camadas. Então, é o que ele fala, né, da tinta nanquim. Ele gosta muito de trabalhar e tem muitas obras, né, de Gil Vicente com essa tinta, né. Então, assim, a gente vai observar, né, é, por exemplo, essa já é uma das pinturas dele, Menina Dormindo, né, de 1984. Então, quem tiver também curiosidade, pode pesquisar que você vai encontrar, é, é, na internet, muitas pinturas de Gil Vicente e tem esse tom mesmo nanquim, né, que tem justamente essas qualidades que ele gosta, da opacidade, da cor sépia que a tinta traz. Arte sumier. Os artistas praticantes da arte sumier, é, pintura com tinta, apresentam a ideia de que a produção do ser humano na arte ou em qualquer outra atividade, deve ter profunda ligação com a natureza. Então, a arte sumier, ela vai ter essa característica, né, de uma arte ligada com aspectos da natureza. Então, né, muitas pinturas na arte sumier, né, vai dar aquela sensação de, ou dar do movimento da água, ou do vento, né. Então, se você vai perceber muito, né, pinturas de plantas, de flores, de alguns animais, que está muito presente dessa arte oriental. Nessa tradição artística, podemos apreciar imagens que mostram elementos como plantas, flores, árvores e traços abstratos, que lembram a fluidez da água, do vento e etc. Como eu falei anteriormente, né, então a gente vai observar bastante, né, na arte sumier, elementos, né, como flores, como plantas. Então, todos esses elementos ligados na natureza vai estar presente, né, na arte sumier. Na arte sumier, o artista encontra, além do prazer estético, a possibilidade de praticar atividades zen budistas, né, que primam pelo desenvolvimento da paciência, da humanidade e da simplicidade. Então, muitos estudantes, né, que estão aprendendo a arte sumier, então eles também passam por elementos zen budistas, né, justamente nessa pintura que leva bastante tempo, né, uma pintura que é feita, né, rapidamente, né, na agilidade. Então, leva-se um tempo, né, um preparo, tem toda uma técnica. Então, eles também, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo a técnica da pintura, eles também vão desenvolvendo, né, a paciência, né, que precisa ter, né, para pintar a humanidade e a simplicidade, que são elementos zen budistas. Então, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo uma arte, eles também estão desenvolvendo elementos zen budistas. A arte sumier nasceu na China, migrou para o Japão e, atualmente, se espalhou para o mundo todo, divulgada por mestres como o artista massal Okinaka, né, que nasceu em 1913 e faleceu em 2000. Ele nasceu em Kyoto, no Japão, era conhecido pelo nome artístico Busen, viveu muitos anos em São Paulo, onde firmou carreira artística. E muitos artistas, né, muitos críticos de artes afirmam que foi Massal Okinaka o responsável por trazer a arte sumier para o Brasil. Já, né, que ele nasceu no Japão e ele veio para São Paulo, foi para São Paulo e morou muitos anos, né, e criou escolas. Então, ele ensinou a arte sumier, né, ele deu aula, ele ensinou para muitos estudantes brasileiros. Então, dizem que ele é o responsável, né, pela prática da arte sumier aqui no Brasil. Bom, na aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre, né, a harmonia das cores, né, análoga e complementar. Só um pouquinho da história de Gil Vicente, né, quem tiver curiosidade pode pesquisar. Tem uma série muito importante de Gil Vicente, né, que ele fez, lançou em 2010, chamada Inimigos, né, que sofreu quase censura, né, foi bastante criticado, porque diziam que tinha apologia à violência, né, já que ele fazia um autorretrato, né, e como se ele tivesse com a arma apontada para alguns líderes, né, e mundiais, né, brasileiros e mundiais. Então, tentaram até proibir a exposição, mas não conseguiram. Então, vocês podem pesquisar um pouquinho, né, mais sobre Gil Vicente, sobre Massa Okinaka, também sobre arte sumier. E também a gente pode lançar o desafio agora, né, que tal fazermos um desenho usando a natureza como tema? Assim como fizeram os grandes artistas da arte asiática, né, usando combinações de cores análogas e complementares, como aprendemos. Até a próxima!